O que é o meu aniversário? O que é o meu aniversário? Bota uma velhinha aqui acesa Hoje vai ser uma festa O que? Foi Guaraná Não, Guaraná não, porque eu não tomo o refri É o meu aniversário Gente, hoje é dia do meu aniversário Tô fazendo 24 anos E é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui no meu escritório Que eu estou com os meus móveis Estou com um negócio aqui atrás que tá bonito Rosa, minha cara Mas ainda devem estar com eco, né? Porque não tá cheio aqui ainda Mas eu vou gravar aqui pra vocês, tá? Gente, meu aniversário E não podia faltar o que? Uma pisadinha É verdade Solta o sol, Luísa! Foi que vocês entendem Hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário E hoje, então, vim aqui Pra falar alguns fatos atualizados sobre mim Não é mesmo? Nada melhor do que falar do dia do aniversário 18 de fevereiro de 1997 Nascia June Castilho Uma aquariana que foi a vida toda aquariana E descobriu há pouco tempo que era pisciana Eu não aceito Fato número 1 Eu não vou numerar Vou jogar aqui Eu sou a rainha do drama Mais conhecida como Drama Queen Lucas fala isso Minha família toda fala isso E realmente Eu comecei a aceitar que eu sou E realmente eu sou Eu sou uma pessoa muito dramática E junto com o drama Vem o exagero E eu aumento muita coisa, entendeu? Vamos supor assim Ai Machuquei Aí dá um cortezinho Aí eu li pra minha mãe Mãe Acabei de me machucar Tá sangrando muito Meu cortezinho Tá saindo muito sangue Não sei o que eu faço Eu sou assim Sou também muito goeluda Eu sou... Ai, cara Eu sou muito goeluda E essas três coisas elas andam juntas, né? Porque o exagero com a goela Com o drama Elas andam juntas Eu sou muito goeluda E isso é uma coisa que a minha família Ela reclama muito de mim Isso é um defeito muito grande Porque eu falo muito alto Eu sou... Ah! Goeluda, sabe? Eu grito Outra coisa Eu esqueço muito fácil das coisas Então vamos supor assim Só pra dar um exemplo pra vocês Eu sou a Dori Continue a nadar, continue a nadar Entende? Eu sou a Dori em pessoa Inclusive, né? Tô igual a Dori, azulzinha Mas eu sou a Dori em pessoa Eu esqueço muito fácil Vamos supor Você fala assim A gente vai na padaria E compra cinco pães Aí eu vou na padaria Chegou lá e falei Puta, vai comprar cinco pães de queijo Era pra comprar cinco pães de queijo Ou era dez pães de queijo Cinco, dez E nem era pães de queijo Era pão Aí eu sempre troco errado, entendeu? Aí eu tenho que ir daqui Até a padaria falando Cinco, cinco pães de queijo Ah, esse é um grande defeito meu Eu sou hipocondríaca Eu tenho uma farmácia, tá? Se você precisar de algum medicamento E qualquer coisinha Eu já tô tomando remédio Mas eu sou mais hipocondríaco Do sentido de Tô com qualquer coisa Já tô indo médico Já tô fazendo sangue Já tô fazendo ultrassom Já tô fazendo tomografia Já tô fazendo ressonância magnética Ressonância magnética Meu amor é todo mês E outra coisa Eu, vamos supor assim Estamos conversando Aí o pessoal tá contando Que uma pessoa morreu E aí a outra pessoa pergunta Mas como que ela morreu? Que ela tava sentindo Aí a pessoa conta Ah, tava com dor de cabeça Começou a sentir dor do peito Aí machucou o pé Quebrou E eu já começo a sentir tudo Aí a minha cabeça já começa a doer Eu sou assim Aí eu começo a ter tudo Esses dias, inclusive ontem Eu e a mãe A gente tava assistindo Big Brother E aí começou a passar A propaganda de uns sintomas Que se você tiver sentindo Esses sintomas É pra você procurar um médico Eu botei no mundo da TV Fiquei tipo Não posso escutar Minha mãe ria que isso acabava Eu falei Mãe, se eu escutar Daqui 5 minutos Eu já tô com todos esses sintomas aí Eu tô indo pro médico Eu tenho 4 cirurgias Tenho 4 cirurgias Eu tô passada, chocada Eu fiz o meu nariz O meu nariz Eu fiz o meu nariz Fiz o meu silicone Eu fiz Coloquei próstata de silicone Fiz a minha rinoplastia Eu tenho uma outra cirurgia Que eu abri o meu céu da boca Pra conseguir puxar dois dentes Que eu tinha de permanente Lá em cima que não descia Tive que fazer duas vezes Então foi uma cirurgia Eu ganhei anestesia e tal Foi bem complicado E outra cirurgia que eu tenho Uma vez eu tinha uma bola Uma bolinha aqui Uma bola Que ela é exagerada, viu? Eu tinha uma bolinha aqui No canto do meu olho E eu precisei fazer uma mini cirurgia Pra tirar também Levei anestesia e tudo mais Então eu tenho 4 cirurgias Duas estéticas E outras duas Porque precisou Eu nunca fui solteira Sabiam disso? É Eu comecei a namorar com Eu beijei a primeira vez Com 12 anos Comecei a namorar Ai Eu beijei ele Nunca mais beijei outra pessoa Depois né Comecei a namorar com 12 anos Fiquei com o meu primeiro namorado Até 17 anos Terminamos Deu uma semana Eu já estava com o Lucas Entendeu? Então eu nunca fui solteira Não deu nem tempo de sair pra baladinha Pra conhecer outras pessoas Mas eu fiquei com 100 meninos Na minha vida inteira 5 Contando com o Lucas O Lucas é aqui ó 4 6 5 Eu sou de um ano Eu sou muito de um ano Eu sou totalmente de um ano E outra Já incluindo aí Eu não sei conferir troco Eu não sei Eu acho muita pressão Eu acho muita pressão A pessoa me dá o troco Eu só boto aqui ó Pode conferir Já tá conferido meu amor Tá aqui dentro da minha bolsa Tchau no arroz Eu não acho que tiver errado Vá Entendeu? Próximo Minha comida preferida É macarrão carne moída E ninguém pode me dizer o contrário Entendeu? Ah mas eu não gosto de sushi Eu amo sushi Mas você troca sushi por macarrão carne moída? Troca Você troca pizza por macarrão carne moída? Troca Eu sempre troco Macarrão carne moída É a minha comida preferida da vida Outro fato sobre mim Sempre que eu durmo Eu durmo com cobertor Tanto no verão Como no inverno Porque no verão a gente liga o ar Fica fio E aí o que eu faço Sempre toda noite Eu me tampo E aí o cobertor Ele tem que ficar assim embaixo do meu pé Eu não consigo deixar ele solto Normal Que acho que alguém vai me pegar Vou deixar meu pé Tocar no meu pé Vou de medo Então eu levanto a perna O cobertor desce aqui E aí eu fico com o cobertor assim no meu pé Isso é um fato sobre mim Eu faço isso toda noite E o Lucas aprendeu a fazer isso comigo também Outro fato sobre mim Eu não consigo ir dormir brigada com alguém que eu amo Eu só consigo ir dormir brigada com o Lucas Tipo que a gente dorme na mesma cama assim E tá ali né Mas eu não consigo dar uma brigada com as pessoas que eu amo Eu não consigo dar uma brigada com a minha mãe Com a minha avó Com o meu irmão Eu peço desculpa Eu falo que vai ficar tudo bem Mando boa noite Beijo de tia Pelo menos que eu tô brava Mas eu mando boa noite Entendeu? Porque tem essa coisa tipo assim Pô se amanhã essa pessoa não tá aqui A última coisa que eu falei pra essa pessoa Precisa ser uma coisa boa Precisa ser uma coisa Que realmente é o que eu sinto por ela Sabe? Então eu sempre gosto de pensar assim Ai eu tenho uma caixa Outro fato Eu tenho uma caixa cheia de cartinhas antigas Lá no meu guarda-roupa guardado Tipo assim ó Cartinhas de terceira série Quarta série Que eu mandava pras minhas Que as minhas amigas me mandavam E ai hoje eu leio Hoje eu paro pra ler as cartas E eu digo Cara essa pessoa aqui Como que ela deve tá? Venho procuro no Insta Ai é muito legal ver esse carinha Muito gostoso Naquela época a gente fazia muita cartinha né Eu fazia muita cartinha Pra todo mundo E recebia muita cartinha também Então eu tenho lá guardado Outro fato sobre mim Que quem me acompanha no Instagram Já deve saber Se você não acompanha Arroba e as minhas D-Line Castilho Eu não consigo fazer dieta Eu já fui com umas três nutricionistas Falei que ia começar a dieta Postei E ai gente é agora Agora é a vez Vai começar E nunca dá Eu faço duas semanas no máximo E ai a gente para pro olhar Mas eu como bem Na minha semana Eu como bem mal no final de semana Porque eu gosto de comer Então eu não consigo fazer dieta Porque quando Se eu pego pra fazer dieta É ai que eu tenho mais vontade de jacar E ai então eu falei Cara quer saber Vou só comer certinho Não vou me restringir de nada E vou levar a minha vida assim Outro fato sobre mim É que eu fiz vários esportes Quando eu era menor A patinação artística Foi o meu principal Foi o que eu fiquei mais tempo É o que eu mais amo É o esporte que eu me encontrei Mas antes da patinação artística Eu fiz ginástica rítmica Fiz balé Fiz natação E fiz handebol Handebol Os jogos da escola Olha O pessoal queria era me matar Uma vez me colocaram no gol Eu falei assim Eu não quero ficar no gol Aí eu pensava Tu não sabe jogar na linha Tu vai ficar no gol Eu falei Eu não vou ficar no gol Vai ficar no gol Fiquei no gol A bola vinha fazer assim ó Uh Eu deixava a sua olhada pra elas Uh Ai me tiraram do gol Me botaram na linha Pra não fazer nada Mas mesmo assim Então eu atrapalhava ali Porque eu era grande Atrapalhava do meu jeito ali E tudo ia né Mas sempre fui péssima Só era boa na patinação ambiente Eu sou gente Muito pontual Isso eu aprendi com a patinação Com a minha técnica Jussara Eu sou muito pontual em tudo Se eu marco uma reunião Antes eu já tô lá Em tudo Em tudo que você pode imaginar Tanto trabalho Como pessoal Como tudo Se eu me atraso É por causa do Lucas Que daí ele fica Vai dar tudo certo Vai chegar no horário Aí não chega no horário Aí dá uma briga né Eu gosto que seja pontual comigo Então eu sou pontual com todo mundo Inclusive eu tenho uma reunião agora Eu preciso sair pra terminar Ah Eu sou muito organizada Eu anoto tudo Tudo que você pode imaginar A minha agenda Tem tipo assim Amanhã eu preciso Limpar um negócio Que eu deixei no chão Pra eu não esquecer Porque eu sou esquecida Eu anoto tudo Então a minha agenda Tipo assim Ela é completinha Eu tenho anotado tudo que eu preciso Compromisso do mês que vem Eu já tenho anotado Do dia Hora Local Tudo anotadinho Eu sou muito organizada Nessa parte Muito Um fato sobre mim gente Que eu nunca falei sobre isso Até porque eu não gosto Eu não gosto de falar sobre política Eu não suporto Eu nunca vou dar a Eu nunca Eu não suporto que me venham pedir A minha opinião política Eu não quero saber Eu acho que política E religião não se discute Eu gosto de falar sobre Deus Porque é uma coisa que eu sinto Mas eu nunca vou impor Pra pessoa que ela precisa ser católica O Lucas é o único assim Que eu tento escutar um pouquinho sobre Pra até saber o que tá acontecendo Né? Mas eu nunca vou dar uma opinião sobre Até porque eu não gosto de falar Não gosto E tchau Ai eu já tive franjinha gente Sabiam? Franjinha assim Daí eu ficava no colégio mexendo assim Arrumando ela toda vida E tive um bom tempo franjinha Ai gente Eu já usei aparelho muito tempo Aquele aparelho quadradinho Sete anos da minha vida Ou mais ainda Mas antes desse eu usei aquele outro aparelho Que é assim sabe Que eles chamam de freio de burro Acho que é Eu era Tinha bullying no colégio Falavam que era freio de cavalo Freio de burro Né? Falavam que ia lixar aqui Sei lá como é que fala Assim sufo Tá? Eu amo sopinha de bolacha Que é uma comida pra bebê Pra criança Pra criança engordar Pra criança ganhar peso E eu amo comer Eu amo comer sopinha de bolacha Aquela sopinha da vaquinha Misturada com leite Bota na caneca Às vezes esquenta quando tá friozinho Ou como gelado Coloco leitinho por cima E ó Supimpa Me babei E quem me segue no Instagram Já foi influenciado por mim A comer sopinha de bolacha Que é muito bom Eu odeio Que sintam pena de mim Eu odeio Inclusive quando eu perdi o meu pai Naquela época As pessoas ficaram com pena Cara eu odiava que a pessoa vinha tipo Tudo bem que eu tava triste Eu tava vulnerável Eu tava muito triste Porém eu não gosto que sintam pena de mim Não gosto de ser uma pessoa penosa Pessoa tipo Ai tadinha Não sou tadinha não amor Bora Que venha A gente vai pra frente Entendeu? Odeio que sintam pena de mim Outro fato sobre mim Eu sou trouxa Eu também É porque eu sou trouxa Eu sou trouxa porque A pessoa faz uma coisa ruim pra mim Vem pedir perdão Óbvio que a gente tem que perdoar Porém eu sou muito boa de coração Então eu perdoo muito fácil Eu esqueço muito fácil Então às vezes eu sou meio trouxa Pra algumas coisas Eu caio de novo na cilada Pessoa do tipo Sabe amizade Pessoas que me tratam mal Eu sou meio trouxa Ai eu sou um trouxa Porém eu sou muito estressada também Eu sou uma pessoa muito estressada Pareço calma Sou calma Porém eu sou muito estressada Tem um lado meu que é muito estressado No trânsito eu sou muito estressada Na vida eu sou muito estressada Tudo me estressa E ai um outro Um outro fato sobre mim Eu não falo palavras Nas redes sociais Porque pelo amor de Deus Eu não quero influenciar ninguém Eu ia falar Mas eu falo Ai eu falo uns Eu falo uns Eu falo uns Eu falo uns Mil milhão de anos depois Gente, acabou minha bateria Da câmera Ai eu precisei sair Porque eu tinha uma reunião Que eu falei para vocês E agora eu voltei Já é final da tarde E eu vou continuar aqui então Os nossos fatos Eu só durmo com a televisão ligada Ou seja Eu não consigo Tipo dormir no breu totalmente escuro Eu preciso deixar minha televisinha ligada E se você for ver os meus outros fatos sobre mim Eu falava que eu só conseguia dormir no canal da Disney E realmente eu só conseguia dormir no canal da Disney Mas hoje eu evoluo um pouco mais Eu deixo em qualquer lugar Até o chiaço só Não sei se tá passando nada Porque minha TV é peça Não tá pegando Mas eu deixo o chiaço dela Sabe? A luz dela ligada para eu conseguir dormir Porque senão eu não consigo Outro fato sobre mim Que eu acho que é uma qualidade Eu rezo pelas pessoas que não gostam de mim Se eu tenho um problema com uma pessoa Se eu começo a ver que eu tô sentindo uma raiva No meu coração Daquela pessoa que ela me fez mal Sabe? Eu tento reverter em oração Eu tento rezar por essa pessoa Até para eu conseguir me curar por dentro E quem sabe curar essa pessoa também Na base da oração, sabe? E eu me sinto muito melhor O meu coração Pelo menos ele acalma E fica mais quentinho A minha família é tudo pra mim Minha mãe é tudo Meu irmão é tudo Minha avó é tudo Meu pai era tudo pra mim Continua sendo Porque tudo que ele deixou É lindo Meu noivo é tudo pra mim também E eu sou uma pessoa muito família Então entre Vamos supor Hoje o meu nível Entre passar Num lugar Numa viagem Num lugar paradisíaco Sem a minha família Eu preciso passar Eu prefiro passar na minha casa Sem fazer nada Mas com as pessoas que eu amo Eu sou muito família mesmo E para finalizar O nosso vídeo de hoje Eu sou uma pessoa Que sempre tive o sonho De casar e ter filho Qual o teu sonho assim? Casar e ter filho É casar e ter filho E a minha motivação É tanto Profissional Eu quero crescer Eu quero ganhar dinheiro Eu quero ser reconhecida Para poder Ter uma base boa Para minha família Para poder sustentar Os meus filhos Sabe? Eu acredito que todos Nossos sonhos Precisam ter motivações A minha motivação É com certeza De meus filhos Que ainda nem existem Mas já são eles É a minha família Com certeza Eu sou muito família E o meu sonho Sempre foi casar e ter filhos E é isso Foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais Sobre mim Vá no Instagram Comenta na minha última foto Diz que você vê aqui do YouTube Que você assistiu o vídeo Que eu vou te stalkear por lá Tá bom? E comenta aqui no YouTube também Que faz total diferença para mim Se inscreve no canal Curte esse vídeo E é isso Olha meu nível Ah! Beijo! Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Oi Yas! Estou passando aqui Hoje é o meu aniversário Tudo de bom na sua vida Que Deus te abençoe sempre Você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é Oi Yas! Feliz aniversário, meu amor Que dia lindo que Deus te presenteou, né? Escolheu pra comemorar o teu dia A tia vai ser redundante de falar o quanto tu é especial pra nossa família E o quanto eu te amo Amor de filha, de segunda filha E a tia que te conhece desde pequenininha Sabe que tudo que tu mostra hoje, com todo o teu sucesso Com tudo que tu conquistou Só aconteceu porque essa realmente é a Yasmin Que eu conheço desde que nasceu Com essa alegria contagiante A que gosta de fazer todo mundo sorrir A que não gosta de ver ninguém triste Então assim, a tia te deseja tudo que de melhor Deus tem preparado pra tua vida Chuva de bênçãos, de alegrias, de saúde, de prosperidade Tudo, tudo que de melhor a tia te deseja hoje e sempre Conta sempre comigo, vou estar sempre do teu lado Porque tu és uma mais do que sobrinha Te amo, te amo, te amo Feliz aniversário Oi Tati, parabéns, feliz aniversário Tudo de bom Oi Tati, amava 14 anos, falta 6 pra 30 34 anos, quase 34 anos, pode dizer Tudo de bom e nois Oi Pri, oi Prica, Pripoca, sei lá, tudo que a gente se chama, né É tanto a perigo carinhoso que a gente tem uma com a outra Mas hoje eu tô aqui só pra te desejar um feliz aniversário Te dizer e repetir tudo que eu já te repeti Já te falei hoje da manhã Que tu é essencial na minha vida Que eu te desejo só coisas boas Que a nossa sintonia, o nosso amor e carinho pela outra Só a gente entende, só a gente sabe Porque só a gente sente, né? A nossa irmandade, ela é tão especial Ela é tão incrível E eu sou realizada e feliz todos os dias E agradeço a Deus todos os dias por te ter na minha vida Tá? Feliz aniversário Eu te amo muito, 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 muito E eu só te desejo coisas boas Tá? Te amo muito Beijo Oi, prima, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Todas as coisas de bom desse mundo Porque tu merece mais do que ninguém Tu sabe o quanto eu te admiro Eu sempre deixo isso muito claro Por tudo que tu passou na tua vida E como tu encara os desafios Eu sou o teu maior fã, né? Tu sabe muito bem disso E, cara, te dizer que eu tenho muito orgulho de ser teu primo De as pessoas falarem Pô, teu primo da Yasmin e tal Tu traz muito orgulho pra nossa família E tu sabe que tu vai ter sempre aqui um amigo Pra quando tu precisar Em qualquer hora, em qualquer momento Tá? Então, um beijo Aproveita muito teu aniversário E conta sempre comigo Que eu vou estar sempre aqui por ti Tá bom? Eu te amo muito, prima Tamo junto Oi, minha filha Que Deus se ilumine E te proteja sempre A mãe vai estar sempre do teu lado Pra tudo que tu precisares Tá bom? Você é uma pessoa iluminada Uma filha maravilhosa E merece tudo, tudo, tudo de melhor Pra tua vida Tá? Que Deus te abençoe sempre E que a gente possa estar sempre juntinhas Grudadinhas Eu te amo muito, muito, muito Oi, Min Passando pra te desejar um feliz aniversário Que Deus te proteja E te abençoe grandemente Que todos os seus sonhos se realizem Que você continue sem essa mulher especial E maravilhosa que você é Amada por todos Te amo muito, tá? Beijão Oi, Yasmin Passando pra te desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe Que teus sonhos se realizem Que você seja sempre muito feliz Tá bom? Um beijo Feliz aniversário E curta seu dia Parabéns Oi, Yasmin Queria te desejar um feliz aniversário Tudo de bom Que você continue sendo essa pessoa incrível que você é Que Deus te abençoe sempre E que você realize todos os seus sonhos Te amo Oi, Yasmin Quero te desejar um dia feliz Que os teus sonhos e projetos se realizem E que Deus te abençoe cada dia mais E que você continue sendo essa menina Corajosa, guerreira e cheia de Deus Te amo muito Oi, amiga Passando pra te desejar um feliz aniversário Que seu ano seja incrível Tão incrível quanto você é E eu vou aproveitar esse espacinho aqui Pra responder uma pergunta que todo mundo me faz Quando sabe que a gente é amiga Que eu te conheço pessoalmente Que é Miris A Yas é assim Tão divertida Tão legal Quanto é na internet E gente Ela consegue ser dez vezes mais Ela é uma pessoa incrível Sempre divertida Sempre amiga Sempre ali Pro que a gente precisa Amiga É uma honra É uma honra mesmo É um presente de Deus Ter você pertinho de mim Beijo Te amo Aproveita muito seu dia Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aproveita teu dia Te amo Eu tô na rua Fazendo esse vídeo Amiga Parabéns Tá Tudo de bom pra ti Muitas felicidades Te amo muito Mano Muito 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 Mesmo Olá Menina Sapeca Muitas felicidades Muitos anos de vida E muito sucesso Na sua jornada Um beijo grande Do seu primo agregado Que te ama muito Oi amiga Vim aqui te desejar Um feliz aniversário Desejo do fundo Do meu coração Que tu sejas imensamente Abençoada e iluminada Por Deus Que permaneça sendo Essa menina alegre Essa menina verdadeira Beijo Te amo Oi amiga Vim aqui te desejar Muita paz Muita saúde Muita amor Muita felicidade Que todas as canções Se realizem E que tu é luz no mundo E que eu te amo muito Beijo O que falar da Yasmin O que falar da Linda Nós chamamos assim Linda e lindo Como os pais dela Então Linda Queria te desejar Tudo que há de melhor Nessa vida Eu não sou muito bom Com as palavras Mas tu sabe O quanto eu te amo O quanto eu quero Estar perto de ti E Então é isso O amor da minha vida Não tem Não tem outra pessoa Não tem Nada que me complete Assim quanto me completa Na verdade A gente não fala Que a gente se completa A gente fala Que a gente se transborda Só quero te agradecer Agradecer a Deus Pela tua vida Tu não sabe o quanto Que é maravilhoso Estar do lado da pessoa Tão alegre E sorridente Que nunca quer ver Ninguém pra trás Que não quer ver Ninguém pra baixo E tu és essa pessoa Uma pessoa Com o melhor coração Que eu já tive o prazer De conhecer Obrigado por me aturar Sei que não é tão fácil Às vezes Mas eu sou bonzinha Sou bonzinha Minha linda Só quero te desejar Tudo que é de melhor Pra minha vida Pra tua vida Pra tua vida Te amo muito 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 Minha gostosa Te amo muito Beijo linda Oi Ais Tudo bem Meu amor Aqui quem fala É a Luli A sua editora Não vou aparecer Porque não deu tempo De fazer vídeo Colocar junto Pra poder terminar Esse vídeo A tempo Do teu aniversário E não Pro ano que vem Só quero agradecer A Deus Pelo privilégio De te ter na minha vida E que tu é muito especial E mais do que Uma parceria de trabalho Tu és minha amiga Do coração E eu amo tua amizade E louvo a Deus Pela tua vida E desejo Tudo de melhor Que tu cresça 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 E que o nome de Deus Seja glorificado Na tua vida Conta comigo Pra tudo Assim como eu sei Que eu posso contar contigo Te amo amiga Beijo